Hoje eu vou ensinar a vocês como usar a câmera Polaroid 1000. Primeiro, na lateral, você tem um botãozinho que você puxa e consegue abrir ela para colocar o filme. Ela utiliza filmes SX-70. Para você saber se ela está funcionando, você tem que enfiar o filme nela, e aí, quando você fecha a portinha, se sair o papelzinho que vem na frente, é porque ela está funcionando. Depois disso, é só apertar o botãozinho vermelho para disparar. Assim que você dispara, a foto sai automaticamente e você coloca no escuro para revelar. Agora, esse botão serve para ajudar a controlar a exposição. Ele não vai fazer milagre, mas se você estiver fotografando em um lugar muito claro, você gira ele para o lado escuro, e se estiver escuro, você gira ele para o lado claro. Aqui atrás, você consegue ver quantas fotos você já tirou, e aqui é o visor da câmera. Em cima, você consegue colocar a flecha. E para finalizar, essas são duas fotos que eu tirei com a câmera.